Um jogador que não faz parte dos planos do Corinthians para a temporada é o Léo Nathel, que retornou ao clube em julho, após um ano no Casa Pia de Portugal, porém o jogador não está sendo relacionado pelo técnico Wanderlei Luxemburgo. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O atleta está prestes a ser emprestado ao Melbourne City, da Austrália. Segundo informações, Corinthians e Melbourne City já trocaram a documentação necessária para o empréstimo, mas estão correndo contra o tempo, pois a janela de transferências na Austrália se encerra nesta terça-feira, dia 12, o que significa que o negócio ainda pode não se concretizar. O Melbourne City faz parte do City Football Group, um conglomerado árabe que também é proprietário de equipes como o Manchester City, da Inglaterra, e adquiriu recentemente o Bahia, no Brasil. Os australianos são os atuais vice-campeões nacionais e vão competir na Liga dos Campeões da Ásia nesta temporada. O contrato de Leonatel com o Corinthians é válido até dezembro de 2024. Ele chegou ao Timão em 2020, após uma transferência sem custos ao término do seu contrato com o São Paulo. Entretanto, o jogador não conseguiu se estabelecer firmemente no clube, acumulando 55 jogos com uma camisa alvinegra e marcando 4 gols. E aí, Fiel, qual a sua opinião sobre essa contratação do Leonatel por 5 anos? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vou ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!